Seminário e exposição debatem diversidade, cultura afro-brasileira e políticas públicas na oficina Escola de Artes. No final da tarde de ontem, Nova Friburgo já começou a falar sobre direitos humanos e diversidade. Um ato contra a homofobia aconteceu na Praça de Merval Barbosa Moreira e reuniu dezenas de pessoas. O movimento convocado por um coletivo LGBT durou cerca de três horas. Os participantes saíram em caminhada até a rua Monte Líbano, local em que ocorreu a agressão de um jovem na última semana. E seguiram em direção à Câmara de Vereadores, onde foi entregue um abaixo-assinado pedindo uma lei municipal anti-homofobia. Hoje é a vez de um Seminário de Direitos Humanos, Diversidade, Cultura Afro-Brasileira e Políticas Públicas. O evento é promovido pelo Centro de Cidadania LGBT Rana Suzarte e a Pró-Reitoria de Extensão da UF. O objetivo é debater e contribuir para uma sociedade igualitária. Além dos debates e palestras, o encontro propõe ainda atrações musicais. O seminário começa hoje à noite e segue até amanhã às 8 da noite, no auditório do Antigo Fórum, na Praça Getúlio Vargas 89.